Muito bem, gente! Estamos de volta e tá na hora de você voltar a sorrir, você não acha? Ter os seus dentes de volta com toda a qualidade, tecnologia e conforto que a OralSIM oferece pra você. E neste mês que estamos falando tanto, você ouve falar também por aí, no Outubro Rosa, desses cuidados que você tem que ter com a sua saúde. Nós aproveitamos, claro, pra convidar você a cuidar da sua e também da sua saúde bucal, que é de extrema importância. E pra que você tenha toda a garantia e aquela condição especial e maravilhosa que cabe no seu bolso, o Dr. Michel preparou uma condição show pra você. É o seguinte, pras duas unidades da OralSIM de São José e da OralSIM de Taubaté, pra você realizar o sonho de fazer o seu implante dentário, tem condições especiais. Aí você joga fora a sua dentadura, aquela ponte móvel horrorosa que tanto te machuca e cuida da sua saúde. Perde tempo não, pega o telefone e liga agora mesmo, 3909-2099, 3909-2099. Tá aqui o telefone na tela também, condições especiais, show de bola pra você que assiste o nosso programa nesse Outubro Rosa e fazer aí o seu sonhado implante dentário com perfeição. 3909-2099, ame-se, cuide-se na OralSIM, a especialista em implantes dentários que você pode confiar, tá certo? Seguinte, agora a gente vai conhecer o trabalho sensacional e muito digno que é realizado por todo o pessoal do projeto social esportivo Galo Branco em São José. Eles participaram da décima edição da Taça Band de Futebol de Base, aliás, é a segunda vez que eles participam da nossa taça, levando os atletas que mostraram boas notas, disciplina e comprometimento extra-campo também. Tudo feito com muito carinho e cuidado pra tirar a garotada das ruas e formar o cidadão de bem através do futebol. Neste campo de futebol tem muito mais que uma bola rolando, lazer e diversão. Aqui estão reunidos sonhos de crianças apaixonadas por futebol com o Matheus, que aos 12 anos fecha o gol e pensa muito no futuro. Ser goleiro, porque ele tem mais responsabilidade, assim, essas coisas. E eu gosto disso, de levar o time, tipo assim, ser capitão, orientar as pessoas no que ele sai de errado. Essa garotada faz parte de um projeto desenvolvido no bairro Galo Branco em São José dos Campos, que utiliza o futebol pra tirar crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos da criminalidade. A ideia surgiu do Santini lá em 2004, depois dele ter feito um estudo que constatou que o bairro era um dos mais violentos da cidade. Esse projeto, ele teve a sua implantação aqui no bairro, na comunidade, tendo em vista o grande índice de evasão escolar e crianças e adolescentes envolvidos com pequenos furtos, roubos e tráfico do entorpecente. Então, esse projeto foi feito por mim um levantamento naquela data, em 2004, e chegamos à conclusão que esse bairro seria a melhor situação para que a gente possa ter implantado ele aqui na comunidade. De lá pra cá, a iniciativa já atendeu cerca de 3.400 alunos. A sede funciona na área recreativa de uma empresa que cedeu espaço para as atividades. O grupo treina duas vezes por semana no contraturno das aulas e não fica apenas nisso. O espaço também ensina valores e cobra bom rendimento escolar de todos. A Elaine sempre acompanha o filho Carlos Eduardo de perto. Nos dois últimos anos fazendo parte do projeto, a mudança no comportamento do filho foi só para melhor. Ele está comendo melhor, ele está mais responsável com a escola, dentro de casa também, que aqui eles não permitem palavrões, está bem bacana. A Carolina é outro exemplo do quanto o projeto faz a diferença. Ela participou das aulas dos 10 aos 16 anos e hoje, aos 23, está entre os quatro voluntários. Quando a gente está na rua, a gente está vulnerável a qualquer tipo de influência. E poderia ter sido mais influenciada ou ter seguido uma coisa diferente do que estou seguindo hoje. É muito gratificante você poder ter tido a oportunidade de ter passado por isso e agora poder passar isso para outras crianças e poder ajudar elas como você já foi ajudada. Atualmente fazem parte da iniciativa 112 Crianças e Adolescentes. E esse número só não é maior por falta de espaço. Tem gente aqui no bairro na lista de espera para fazer parte. Por isso, uma das principais metas para o futuro do projeto é ter uma sede própria. Você, de repente, possa até estranhar, depois de 14 anos ainda não se ter uma sede, mas não é fácil. Não é fácil. Agora, o grande objetivo, o sonho do projeto é realmente ter uma sede própria. Ficamos muitos agradecidos. A gratidão é muito grande com a sessão do espaço. Mas, é claro, se tivesse um espaço maior, nós estaríamos atendendo um grupo maior de crianças. Que tem muitas crianças que estão, digamos, na lista de espera para estar aqui. Além do pouco espaço, as dificuldades também envolvem a parte financeira. O projeto é mantido apenas com a colaboração dos pais dos alunos. Mesmo assim, todos juntos somaram esforços promovendo pingos e rifas para inscrever a ação na Taça Band de Futebol de Base. E eles conseguiram. Pelo segundo ano, participam equipes em três categorias. O que já faz deles verdadeiros vencedores. Essa Taça é uma vitrine e eles têm isso como um sonho mais próximo. E o que é possível nós treinarmos para que eles vá bem nos jogos, a gente faz. Agora, a Taça Band de Vale, há dois anos atrás, nós entramos com uma equipe. Esse ano nós temos três. Quem sabe nós teremos seis no próximo ano, se assim puder. É muito bom porque a Band é uma vitrine para todo mundo que quer ser jogador de futebol. Tem vários olheiros do vale inteiro e é sempre bom ter um campeonato assim para dar visão. E a gente tem várias chances de crescer falando de carreira de futebol. Que coisa linda, não é? Está aqui, projeto social esportivo Galo Branco. Um beijo para toda a garotada que está lá. Olha, vocês se comportem, hein? Sabe, Carmo, que para o pessoal de lá tem muitos atletas que às vezes eram melhores de bola do que alguns que foram, falando tecnicamente, né? Mas não estavam bons na escola, não. Não apresentaram um bom resultado do extracampo e não puderam participar da Taça. Quem sabe é o ano que vem, hein, Carmo? Nós sempre tinha o boletim que a gente ia gravar para casa. Hoje eu não sei se tem esse boletim ou ele é tudo por WhatsApp. Não, existe ainda, Carmo, existe para ter a certeza que o pai já assinou ali. Chegar com nota vermelha não pode. Andressa, um detalhe é o seguinte. Eu vou dizer uma coisa aqui vendo essa matéria. Aliás, vou dizer duas coisas. Uma, você e todo mundo vai concordar comigo. Que todo mundo sabe. Que nós temos certeza que um dia todo mundo vai morrer. A segunda, Andressa, é que muita gente passa pela vida sem fazer nada. Vive e muita gente passa e faz coisas boas. Que é o caso disso que está acontecendo lá no Galo Branco. Quando você consegue fazer alguma coisa diferente, não só passar pela vida, mas efetivamente marcar a sua passagem pela vida fazendo coisas diferentes e coisas principalmente em prol dos outros, sem buscar benefícios. Isso é muito bacana. Então, quando a gente tem um fato desse e tem uma instituição aí trabalhando, fazendo esse serviço, é muito legal. É muito legal mesmo porque ajuda muito. E é com relação ao esporte, ao futebol, que a molecada adora, né? Que é realmente, como disse o Vinícius aí, é aparecer, é ter expectativa de ser visto por um olheiro, de ir pra cá, de ir pra lá. E a Taça Band mostra essa possibilidade. É muito legal. Então, parabéns ao pessoal lá que está fazendo esse trabalho, correndo atrás e que consiga os objetivos. Lembrando, se você quiser ajudar de alguma forma, quiser ir lá trabalhar junto, quiser oferecer alguma parte em dinheiro ou levar material esportivo, seja o que for, o projeto social esportivo Galo Branco é só você fazer contato com o idealizador, esse que você viu aí na matéria, o Roberto Santinini, tá ok? Santini, Roberto Santini. O número do telefone é o 12-991-35-8147, tá aqui na tela também e depois vai estar no nosso Facebook, tá certo? Quem, quem tá lá no Galo Branco é o meu amigo Ito? Eita! Grande goleiro, meu freguês? Então, vamos ajudar aí, vamos ver que você pode ajudar aí o pessoal, tá bom? Freguês foi bom, hein? Ó, daqui a pouquinho a gente traz informações sobre os amistosos que o São José Basquete vai estar fazendo aí, visando a estreia no NBB e a premiação da Federação Paulista de Futebol Feminino. A gente volta já.